Como correr rapidamente de um texto para outro quando você está usando o Logos em uma apresentação? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Para aqueles que querem usar o software bíblico Logos para fazer apresentações, para dar aula, para pregar, há uma ferramenta bem interessante para você marcar os textos que você vai usar na sua pregação ou naquilo que você vai fazer. Ou seja, você prepara antes o seu estudo, o seu sermão, e você tem pelo menos alguns textos-chave que você vai apresentar durante esse evento. O Logos permite que você já marque esses textos como textos favoritos ou alguns bookmarks para que você vá direto para eles. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Primeiro, você pode usar esta ferramenta independente de qualquer painel, mas eu vou mostrar para vocês o painel que mostra isso acontecendo, que é o painel de favorito. Você pode vir aqui no menu ferramentas e você pode achar aqui os favoritos. Favoritos, eu vou clicar e abrir ele. Como eu já disse, você não precisa ter esse painel aberto para que isso funcione, mas você vai conseguir visualizar e, principalmente, eu não vou focar nesse ponto aqui que são os favoritos em si, mas aqui nos marcadores, que é esse o termo técnico para o que nós vamos fazer. Então, o que acontece? No meu caso aqui, eu vou dar uma aula sobre o Salmo 82. Então, nós vamos lá para o Salmo 82. Muito bem. E eu vou começar, eu vou falar do Salmo 82 aqui. Fala que Deus está numa congregação divina, numa assembleia divina. Eu quero mostrar alguns textos relacionados a esse, que dá a ideia de que Deus era o chefe de uma assembleia de seres celestiais, que é essa a ideia que o Salmo 82 traz. Então, o que acontece? Eu sempre vou estar aqui no Salmo 82. Então, eu já posso marcar ele, para que a qualquer momento eu tenha um código no teclado, para que eu volte para ele. Então, eu vou mostrar isso para você. Vamos supor, eu quero já deixar aqui direto no 82.1, né? Então, uma vez aqui com o texto marcado, eu quero que você preste atenção também aqui no comportamento, tá? O que acontece? Você vê esses números, eu tenho de 1 a 9, eu posso marcar, tá? Esse texto, para que ele fique aqui nos meus marcadores. O que vai acontecer? Então, eu quero marcar esse texto, o que eu faço? Eu estou com ele aqui, eu dou Ctrl Shift 1. Então, você vai com o seu teclado, segura as teclas Ctrl e a tecla Shift e clica na 1. Você viu o que aconteceu aqui, ó, nos meus marcadores? Aqui está o Salmo 82.1. Ctrl Shift 1 é para que esse seja o número 1 dos marcadores. Agora, que eu já tenho ele marcado, eu vou marcar os outros textos que eu preciso. Eu quero um texto lá no começo de Jó, que dá essa ideia de uma Assembleia Divina também. Então, Jó, capítulo 1. E eu vejo aqui que o que me interessa é no versículo 6. Então, aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus. Então, a ideia de uma Assembleia também é um texto interessante. Eu quero marcar esse também. Como o Salmo 82 eu dei Ctrl Shift 1, esse eu dou Ctrl Shift e aperto a tecla 2. E você vê que ele veio para cá também. O terceiro texto, e aqui vai uma outra dica, né, não diretamente sobre esse assunto aqui, eu tenho um texto do profeta Micaías. Olha o que eu vou fazer aqui. Micaías, vamos supor, eu não lembro exatamente onde estava esse texto, ele sugere para mim. Então, o profeta Micaías avisa a Cabe. É exatamente isso que eu quero. E aqui está, a profecia de Micaías está em 1º de Reis 22, 13, tá, a partir do 13. É exatamente isso que eu quero. Eu agora dou Ctrl Shift 3. Olha só, então, eu tenho o Salmo 82, Jó 1, 6 e 1º de Reis 22, 13 é o que eu preciso. Então, a partir de agora, eu posso pular para esses três textos quando eu quiser com um outro código. O Ctrl Shift mais um número marca um texto. Agora, só o Ctrl e o número pula para o texto. Então, olha só, eu vou apertar aqui no meu teclado Ctrl 1. Agora, eu vou apertar Ctrl 2. E agora, Ctrl 3. Então, eu rapidamente posso pular para os textos. E o que vai acontecer? Vou voltar para o 82. Vamos supor, eu vou começar o meu estudo aqui no 82. Mas, a hora que eu quiser, eu posso pular para aqueles textos que são chave. Eu já, antes da aula, antes do sermão, antes da apresentação, eu já me preparei. Eu já tenho tudo marcado. E aí, é só, no momento certo, apresentar os textos. E eu sempre, no Ctrl 1, eu sempre venho para o texto base que eu quero. Você rapidamente trabalha esses textos para a sua apresentação. Ok? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho